Você sabia que nas últimas eleições, dos 513 deputados eleitos, 248 são milionários? Fica aí que eu vou te explicar por que isso acontece. Olá, eu sou Felipe Rigoni, sou líder do movimento Acredito aqui no Espírito Santo, sou bolsista do projeto Renova Brasil e faço uma mestrada em Políticas Públicas aqui na Universidade de Oxford e resolvi compartilhar alguns conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo da minha trajetória com vocês. O sistema eleitoral brasileiro, como eu expliquei no último vídeo, tem vários problemas. Primeiro, é que as campanhas ficam muito caras. O segundo, é que existe pouca legitimidade e pouca proximidade entre os eleitos e os eleitores. E o terceiro, é que o sistema partidário ficou muito fragmentado por conta do nosso sistema eleitoral. Hoje, eu vou focar no problema das campanhas serem muito caras. Para vocês terem uma ideia de quão caras são as campanhas do Brasil, nas últimas eleições de 2014, os deputados federais eleitos gastaram em média 1 milhão e 422 mil reais em suas campanhas. É isso mesmo, quase 1 milhão e meio de reais para ser eleito. No Espírito Santo, por exemplo, a campanha mais barata foi de 303 mil reais e a mais cara foi de 2.237.000 reais. É muito dinheiro, não é? Mas por que isso acontece? Por que as campanhas no Brasil ficam tão caras assim? Primeiramente, é claro que o candidato tem que gastar muito com panfletos, com marketing, com viagens pelo Estado, etc. para se fazer conhecido pelos eleitores. Mas a principal razão pela qual as campanhas são tão caras assim é por conta de dois fatores. Primeiro, é que no Brasil o candidato não faz campanha em uma região bem específica que ele tem que conseguir votos ali. Ele tem que fazer campanha no Estado inteiro e isso encarece a campanha porque você tem que fazer marketing e viajar para o Estado todo. E segundo, é que as campanhas no Brasil são muito focadas na pessoa do candidato e muito pouco focadas na parte programática do partido ou do grupo pelo qual ele participa. Esses dois fatores juntos fazem as campanhas serem muito caras. E se você juntar o fato das campanhas no Brasil serem muito caras e o fato da nossa população não ter uma cultura de doação para campanhas eleitorais, a gente chega em três grandes problemas muito ruins para a nossa democracia. O primeiro é que a gente estimula as relações espúrias entre o candidato e o setor privado, ou seja, estimulamos a corrupção. O segundo problema é que, com isso, os políticos vão arrumar um jeito de aumentar o dinheiro que o governo dá para as campanhas, como aconteceu na última reforma política que fizeram, aumentaram o fundo eleitoral para 1,7 bilhões de reais. E o terceiro, um outro grande problema, é que aumentamos o número de milionários dentro da Câmara Federal. Em 2002, 116 dos 513 deputados eleitos declararam ter um patrimônio de mais de um milhão de reais. Em 2006, eram 165. Em 2010, eram 194. E nas últimas eleições de 2014, foram 248 candidatos que declararam ter um patrimônio de mais de um milhão de reais. E qual é o problema aí? Não é que eles são milionários. O problema não é esse. Isso é ótimo para a economia brasileira e para eles. O problema principal é que, numa população em que menos de 1% das pessoas são milionários, a gente tem um problema sério de representatividade quando quase metade dos eleitos são milionários. A gente não representa a população que a gente tem. O que a gente precisa é de uma reforma política que realmente estimule o voto programático, ou seja, o voto naquele programa do candidato, ao invés de na pessoa do candidato, e que tenha delimitações melhores para a região onde o candidato está fazendo a sua campanha. Isso vai cortar na raiz a causa das campanhas serem tão caras. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir a nossa página e de compartilhar com seus amigos. E se você quiser receber esse tipo de vídeo toda semana pelo seu WhatsApp, é só mandar a mensagem Eu Acredito no Brasil para o número que está aí na sua tela. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto